Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês a resenha de Marinqueto do Yukio Mishima. Mas antes vocês já sabem, né? Tá chegando por aqui agora, já se inscreveu no canal? Ainda não? Então aproveita, se inscreve, ativa o sininho aí pra você ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo. Se você já quiser me deixar um like, eu agradeço e eu vou deixar o meu link da Amazon de Marinqueto na descrição do vídeo, tá? Vocês não pagam nada mais por isso, é o mesmo valor da Amazon normal, mas eu ganho uma pequena comissão quando vocês compram com o meu link. E Marinqueto foi publicado pela primeira vez em 1954, aqui no Brasil ele é publicado pela Companhia das Letras, que na verdade relançou algumas obras do Mishima, ela já tinha feito isso no passado, mas ela nos últimos tempos acabou relançando algumas obras do Mishima. Essa edição que eu tenho aqui é a segunda reimpressão de Marinqueto e que tem tradução direto do japonês, isso aí é importante falar, tá? Feito pela Leiko Gotoda. O Mishima é um dos autores japoneses mais conhecidos do mundo, junto com o Kawabata e com o Murakami, e esse foi o meu primeiro contato com a obra dele, tá? Eu nunca li nada do Mishima, Marinqueto foi a primeira obra que eu li dele, mas eu já entrei sabendo que ele aí tem um estilo diferente de outros sucessos que ele já escreveu. E a história de Marinqueto se passa na pequena ilha de Utajima, que na verdade é uma referência a uma outra ilha japonesa, tá gente? Que eu não lembro o nome agora, eu não anotei direito, e aí quando eu fui procurar não achei a referência, mas o nome dessa ilha é um nome fictício, que ela tem 1.400 habitantes e apenas 4 quilômetros de extensão. Nessa ilha mora um jovem pescador chamado Shinji, de apenas 18 anos, que todo dia vai para o mar no barco pesqueiro em que trabalha. E o Shinji tem como tradição, toda vez que ele volta do mar, levar um peixe até a casa do mestre faroleiro, né? O cara que cuidava do farol da ilha, como uma forma de agradecimento, já que ele e sua mulher o ajudaram na época do colégio. O Shinji mora com a mãe e com o irmão, o irmão dele tem apenas 12 anos, e o pai deles morreu na segunda guerra, ali quase no final da segunda guerra. Antes do Shinji poder trabalhar e trazer dinheiro para a família, a mãe dele sustentou a casa sendo mergulhadora. Nessa ilha, as mulheres trabalham como mergulhadoras, enquanto os homens trabalham nos barcos pesqueiros, as mulheres mergulham em busca de ostras, pérolas, conchas, mariscos, algas, enfim, tudo aquilo que tem valor e que eles se alimentam na ilha, mas que só consegue ser feito através do mergulho. Então a mãe dele, durante aí uns dois anos, sustentou a casa. Ela continua com o seu trabalho de mergulhadora, né? Inclusive é um trabalho muito importante, principalmente no verão, mas agora, como o Shinji pode trabalhar num barco pesqueiro, ele se tornou responsável por sustentar a família. O sonho dele é um dia conseguir ter o seu próprio barco e trabalhar com o irmão. E ele é um menino muito bom, assim, uma pessoa de bom coração e até bem inocente se comparado aos meninos das grandes cidades japonesas. Vou juntar forças com os moradores da ilha para que essa paisagem seja sempre a mais bela do Japão. Todos em Utajima assim acreditavam, e para tornar a nossa vida mais pacífica e mais feliz do que em qualquer outro lugar. Do contrário, aos poucos as pessoas vão se esquecer disso aqui, entende? Os tempos podem mudar, mas acho que os hábitos mais nocivos não conseguem chegar até essa ilha. O mar, sabe? Só manda pra cá as coisas boas e direitas de que precisamos e protege todas as coisas boas e direitas que já possuímos. É por isso que não temos nenhum ladrão por aqui. É por isso que o Tajima vai ser sempre habitada por gente honesta, sincera e trabalhadora, que sabe suportar as desgraças e amar com generosidade. Gente de coragem, incapaz de trair. Nessa ilha existe um santuário que é muito, muito importante pros moradores dessa ilha. Eles vão com frequência até lá, fazem pedidos pra divindade, né? Principalmente proteção, né? Toda vez que eles saem pro mar. E se acontece algum problema, eles conseguem escapar de um naufrágio, a primeira coisa que eles fazem é ir agradecer. Então, essa divindade, esse santuário tem uma importância muito grande na vida das pessoas daquela ilha. As pessoas do lugar eram, em sua maioria, muito simples, muito pobres. Pessoas que praticamente não saíam de lá. E pra além disso, o Tajima tem um ar bem bucólico, quase como se o tempo tivesse parado. Porque as modernidades de outras cidades japonesas não tinham chegado por lá. Então, não havia restaurantes, bares, karaokês, fliperamas. Não tinha nada disso em o Tajima. É um lugar onde a população tem um pacto com a natureza, a vida é regida pelo mar. E como os jovens aí não tinham muita distração, uma das coisas que eles faziam, né? Pra dar uma escapada, pra distrair um pouco a cabeça, era participar de algumas associações. E tinha, por exemplo, a Associação dos Moços, do qual o Shinji fazia parte. A sede da associação era uma cabana rústica, construída na praia. E os meninos, né? Os jovens da ilha se reuniam ali pra discutir temas importantes, como educação, higiene, resgate de náufragos. E eles também aproveitavam pra combinar e falar sobre as coreografias que deveriam ser feitas nos dias comemorativos, nos dias festivos. Dessa forma, os meninos aí se sentiam cada vez mais integrados àquela sociedade e também se sentiam ali com uma certa responsabilidade, né? De cuidar daquele lugar e daquela população. Um outro lugar em que as pessoas da ilha se reuniam bastante eram nos banhos públicos. Era uma tradição que eles fossem praticamente todos os dias a esses banhos públicos. E ali rolava as fofocas, as pessoas ficavam sabendo da vida um do outro da ilha. Enfim, as pessoas interagiam bastante nesses lugares. E o Shinji era um rapaz muito equilibrado, muito centrado e que, apesar de ter 18 anos, ele nunca tinha se interessado assim por mulheres e ele achava que isso nem fazia parte da vida dele naquele momento. Porém, um dia, ao retornar do mar, quando eles estavam ali tirando o barco da água, ele vê uma menina, né? Uma jovem que ele nunca tinha visto ali. Então, ele sabia que ela não era da ilha e ele fica completamente encantado. Obviamente, a chegada dela vira o assunto da ilha e logo ele descobre que o nome dela é Hatsu e ela é a filha caçula de Terukishi Miyata, o homem mais rico da ilha. Logo depois que ela nasceu, ela tinha sido dada de presente pra uma mergulhadora de uma outra ilha, porque o velho Terukishi tinha outros filhos e não precisava da Hatsu. Porém, depois de ficar viúvo e o filho mais velho dele morrer, ele acaba ficando sozinho e pede pra Hatsu voltar. Ele faz dela sua herdeira e está em busca de um rapaz de bom caráter dele muito corajoso pra se casar com ela. E todas essas informações faz o Shinji, na verdade, ficar mais triste do que feliz, porque ele tem completa noção da sua condição social, de que ele é um moço muito pobre, que não tem a menor condição de se casar com a Hatsu. Então, ele meio que perde as esperanças de ser um dos escolhidos pelo pai dela pra se casar com ela. Em Otajima, tinha um observatório abandonado, um observatório que tinha sido construído na época da Segunda Guerra. E, de vez em quando, o Shinji gostava de ir lá, passear, tinha uma vista bonita da ilha. Ele gostava até mesmo de explorar aquela construção abandonada. E, um dia, quando ele chega lá, ele dá de cara com a Hatsu aos prantos, chorando, porque ela precisava fazer um curso, que tinha começado na ilha, um curso de boas maneiras para as meninas, na casa do mestre faroleiro. Mas, ela tinha chegado muito cedo na casa deles, acabou falando que ia dar um passeio, se perdeu pela ilha e não conseguia mais encontrar o caminho. O Shinji, que conhece a ilha com a palma da mão dele, se habilita a levá-la até lá. E eles meio que acabam se encantando um pelo outro. Não que ele já não estivesse, mas ela também ali percebeu que ele era um cara bem bacana. Porém, começa a rolar um boato aí na ilha, porque a fofoca, meu amor, a fofoca comia solta. Se a gente parar para pensar, tinha o quê? Mais mar ou fofoca? Talvez tivesse mais fofoca do que mar. E começa a rolar uma fofoca que a Hatsu já estava prometida e, em breve, ficaria noiva do Iasu Kawamoto, o jovem buridão presidente da Associação dos Moços. O Iasu é bem diferente do Shinji, tem uma personalidade, assim, bem oposta. Ele é um cara que gosta das modernidades, ele é um cara que pensa em um dia sair da ilha. E ele tinha um relógio fosforescente que brilhava no escuro, que o mostrador brilhava no escuro. E só por isso ele já se colocava ali como irresistível para as mulheres. Nenhuma mulher da ilha iria conseguir se controlar diante de um homem como ele que tivesse um relógio daqueles. A Hatsu e o Shinji se encontravam ali de vez em quando e tal, mas, né, era tudo muito oi, 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 tchau, tchau. E eles não se falaram muito depois do encontro, por acaso, no observatório. Até que um dia, ao voltar do mar, o Shinji acaba deixando a carteira dele cair na praia com todo o pagamento do mês, só que ele nem percebe que a carteira caiu. Quando ele chega em casa, ele fica desesperado que ele dá falta pela carteira, mas a mãe dele avisa que a Hatsu achou a carteira na praia e foi até a casa dele para entregar. Bom, então ele vai atrás da Hatsu para agradecer, né, a nobre atitude. E aí eles resolvem, então, já que eles estavam ali sem fazer nada, ela já tinha trabalhado, ele também, eles resolvem dar uma volta na praia. E aí a Hatsu conta para o Shinji que essa história de que ela vai casar com o Azuki é mentira, que ela não tá noiva dele nada, que ela nem gosta dele e tal, e os dois vão ficando aí cada vez mais próximos. Eles continuam se encontrando sempre que ele sai do mar e ela também termina os trabalhos de mergulhadora dela, sempre ali meio por acaso, e eles meio que vão se apaixonando um pelo outro. Só que os dois trabalhavam demais, assim, eles tinham pouco tempo livre, e eles também, conhecendo o povo fofoqueiro daquela ilha, não queriam ficar sendo vistos pelas pessoas, assim, em lugares públicos muitas vezes, porque eles sabiam que a fofoca ia começar a rolar. Então eles combinam que a próxima vez que tivesse um dia de tempestade, de mau tempo, que os barcos não pudessem sair pro mar, que eles iriam se encontrar no observatório abandonado novamente. Até que um dia caiu uma grande tempestade sobre a ilha, e o Shinji, que antes era aquele cara que detestava esses dias em que não tinha pesca, tava numa felicidade plena. Ele e a Hatsu se encontram no observatório, ela tava lá já esperando por ele. Enfim, o clima começa a rolar, a coisa começa a esquentar, mas a Hatsu pede pra ele esperar, porque ela quer se manter casta até o casamento, e ela já avisa ali que ela quer se casar com o Shinji. E eles ficam lá abraçadinhos, curtindo e tal, não sei o que. Quando eles resolvem ir embora, a chuva ainda tá muito forte. E eles passam, mais uma vez, porque era o caminho, pela casa do mestre faroleiro. Só que eles não percebem que tinha alguém na janela da casa só de olho neles dois. Quem era essa pessoa? A Shioko, a filha do mestre faroleiro, que morava em Tóquio, e tinha ido passar as férias na ilha. A Shioko sempre teve, assim, uma paixão secreta pelo Shinji. Ela tinha um crush nele, e ela tava até meio magoada, porque fazia uns dias que ela já tinha ali chegado na ilha, e o Shinji não tinha ido vê-la. Mas lembrando que era ela que tinha essa paixão por ele. Ele nunca nem imaginava, nem passava pela cabeça dele. E como ela já tava bem inteirada de todas as fofocas que estavam rolando na ilha, quando ela vê aqueles dois juntos, felizes, caminhando na chuva, ela junta a cumber mais uma pitadinha de recalque, vai até o Yasu, que tava ali espalhando pra ilha inteira que ele ia casar com a Hatsu, e conta que ela viu os dois juntos. Yasu, boy lixo que era, resolve se vingar, e ele começa a espalhar pela ilha a fofoca, na verdade, a mentira, né, de que o Shinji tinha tirado a honra da Hatsu. Útero Kishitomita, pai da Hatsu, além de ser um dos homens mais ricos da ilha, era a personificação do trabalho duro, da vontade, da ambição e da força de Utajima. Ele conhecia a ilha como ninguém, conhecia todas as rotas marítimas, era um cara que conseguia prever as condições do tempo, mas ele tinha um temperamento bem difícil, ele era bem teimoso e bem briguento. E quando ele viu os boatos da filha com o Shinji, ele ficou completamente enlouquecido. Ele ficou muito bravo, ele proibiu a Hatsu de ver o Shinji, e pra além disso, ele praticamente proibiu a Hatsu de sair de casa. Bom, e eu vou até aí só pra não dar spoiler dessa história, porque vocês precisam ler, eu não vou contar a história toda pra vocês. Mario Inquieto, gente, é considerado por muitos como um Romeo e Julieta japonês, mas não se enganem, não pensem vocês que ele é uma história bobinha, não. Ele é uma narrativa mais singela, mais simples, mais minimalista, quando você compara ela com outras obras do Mishima, mas ela é cheia de sentimentos. E eu achei muito interessante, porque o cara tem que ser muito bom, né? O autor ou a autora precisa ser muito bom pra que isso chegue na gente, mas a gente consegue entender o que é que está subtendido, sabe? O que é que está subtendido, o que não está escrito, consegue nos atingir, a gente consegue perceber. É uma obra, assim, muito, muito, muito rica, e que inclusive eu acho que, pra quem tem medo de se aventurar pela literatura japonesa, ela é uma excelente obra de entrada, porque realmente é uma leitura muito fácil. O Mishima era um conservador, ele valorizava até demais as tradições japonesas, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente pra vocês. Então, ele cria pra gente toda uma atmosfera bucólica, como se aquela ilha fosse o último pedaço do paraíso no mundo. E a maneira como ele escreve esse romance, gente, é tão interessante, que por vezes ele quase se aproxima ali de uma fábula. Como eu disse, ele é um livro muito fácil de ler, muito rápido de ler, inclusive. Ele tem uma linguagem muito simples, que eu fico aqui pensando que até é pra casar com o estilo de vida das pessoas que moravam na ilha, mas ao mesmo tempo, ela é uma escrita completamente magética, assim. A gente consegue pensar em cada detalhezinho daquilo que ele tá escrevendo, cada coisinha, cada imagem na nossa cabeça se constrói através da escrita dele. O Mishima era um escritor que valorizava muito, ele era muito atento com essa questão dos signos da natureza, então, obviamente, a ilha é mais um grande personagem dessa história. E ela, acho que manifesta, né, ela conversa com as pessoas através da sua natureza, da flora, da fauna, enfim. E eu fiquei pensando, o mar, aqui nessa história, eu acho que ele tem um símbolo de fertilidade, mas também um símbolo de muita prosperidade. Porque todo mundo que prosperou na ilha, prosperou por conta do mar. E o mar é aquele que dá o alimento, dá a riqueza, dá o trabalho, dá a honra. Então, o mar também tem essa característica de ser também um personagem importante pra história. E a natureza era algo tão presente, tão forte na vida dessas pessoas, que é na manifestação da natureza que você consegue ver espelhado o desejo e a vontade das pessoas daquele lugar. Assim como a natureza praticamente respondia às vontades, aos desejos e às aclamações daquelas pessoas. Tem um dia que o Shinji vai até o santuário e ele começa a fazer uma oração pra aquela divindade. Ele fala o seguinte, Deus meu, permita que o mar me seja sempre sereno, que a pesca se prove abundante e que a vila prospere cada vez mais. Sou novo ainda, mas deixe-me ser um pescador eficiente em tudo. Faça-me entender o mar, os peixes, o barco, o tempo e todas as coisas. Proteja minha mãe, tão carinhosa, e também meu irmão. Quando a estação de mergulho começar, proteja minha mãe de todos os perigos do fundo do mar. E o pedido que vou fazer agora talvez seja impróprio, mas deixe que eu me case um dia com uma moça bonita e boa. Igualzinha, por exemplo, a filha que o velho Terukishi Miata chamou de volta. Uma alufada percorreu os pinheiros e agitou seus ramos. O Ivando, de modo aterrador, varreu em seguida o interior do santuário escuro, dando a entender que a divindade do mar atenderia a seu pedido. Shin jergueu o olhar para o céu estrelado e respirou fundo. Em seguida pensou, Deus talvez me castigue por estar sendo tão egoísta. E tem uma outra parte aqui, no dia que ele encontra a Hatsu no observatório pela primeira vez. Com vivacidade inesperada, a garota respondeu que, na verdade, dirigia-se a um curso de boas maneiras, aberto pela mulher do mestre faroleiro, para as meninas da comunidade. Era seu primeiro dia, e como chegara cedo demais, resolveram matar o tempo andando pela montanha e se perderam. Nesse instante, a sombra de um pássaro resvalou pela cabeça deles. Era um falcão peregrino. Shinji interpretou o acontecimento como um bom presságio. E no mesmo instante, sentiu que a língua se soltava e que recuperava a atitude viril habitual. Ofereceu-se, então, para levá-la até a casa do mestre faroleiro, pois tinha de passar por lá, a caminho da própria casa. A garota sorriu, sem nem tentar enxugar as lágrimas. Parecia um raio de sol roubendo nuvens em dia de chuva. E uma coisa muito interessante, que também é bem relacionada com a questão da natureza, é que o Shinji, ele fala aqui em um momento, que ele era um garoto que ele não pensava. É como se a extensão dele fosse a natureza. Então, o pensamento dele era a natureza, a manifestação dele se manifestava pela natureza. Tanto que, quando ele passa a se interessar pela Hatsu, ele nem consegue nomear direito aquilo que ele está sentindo. Foi algo que ele nunca sentiu. Era algo que dominava, que ele não sabia como controlar esses sentimentos completamente novos. tanto que um dia ele acorda com febre, por não saber dominar, não saber entender aquilo que estava acontecendo com ele. E ele não... Ele era um jovem que ele falava que ele não sentia falta da música, porque a natureza era a música. Os silêncios eram preenchidos pela natureza. Logo, ele não precisava disso. E vocês podem até ir estar pensando, puta, que história clichê do casal romântico que tal. Gente, mas eu juro que não é. É uma obra maravilhosa. É uma história muito, muito, muito linda. Fala sobre amor, sobre coragem, sobre a importância da conexão com a natureza. Traz aí, né, pra gente, como o Mishima era um cara mais conservador, esse valor da comunidade, né, de você estar integrado em um lugar e como aquilo, uma coisa com uma pessoa, vai afetar a comunidade inteira. Uma coisa que é bem viva é essa questão do oposto, né, porque o Shinji e o Yasu, eles são completamente opostos. O Shinji é o símbolo da coragem, do amor, da verdade, da honra. E o Yasu é o símbolo da maldade, da inveja, da mentira, da trapaça. E essa questão da honra, a gente sabe que na cultura japonesa é algo muito forte. Pro Mishima era mais forte ainda. Então, tem essa questão da honra, acaba sendo um grande tema da obra, né, a honra da Hatsu, o fato do Shinji honrar as promessas que fez. E também tem uma outra questão, né, que a gente precisa falar aqui do quê? Da fofoca. A gente ama? A gente ama, Brasil adora saber uma fofoca, né, uma novidade, um bafão da vida dos outros. Mas quando ela é mal utilizada e mal intencionada, ela pode acabar com a reputação e com a vida de uma pessoa. Então, fofoquemos sempre. Pelo amor de Deus, eu não vivo sem uma fofoca. Mas a gente precisa usar com moderação e com muita responsabilidade. Mas, gente, de verdade, é um livro que vale a pena. Não à toa, ele entrou na minha lista de melhores livros de 2022 e me deixou com mais vontade pra ler as outras obras do Mishima. Ah, e o livro, ele ganhou, acho que ele ganhou algumas adaptações pro cinema, tá? Não sei dizer exatamente quantas, mas a mais famosa saiu logo depois que o livro foi publicado, que foi dirigida pelo Senkishi Taniguchi. E eu procurei esse filme e eu não achei, gente. Pelo amor de Deus, eu tô muito curiosa pra ver essa adaptação. Dizem que é uma das melhores que tem e eu queria muito ver e eu não encontrei. Alguém aí já viu? Se alguém viu, me deixa um comentário aqui pra saber onde é que eu encontro esse filme, porque eu tô muito curiosa pra ver. E eu queria também mostrar pra vocês, né, a escolha da capa do livro, que eu acho que não poderia ter sido melhor, que na verdade é uma reprodução, né, uma adaptação da estilografura do Katsushika Okuzaki, que se chama A Grande Onda. Ela é bem famosa, eu vou colocar ela aqui pra vocês. Você já viu essa imagem em algum lugar e eu acho que não poderia ter imagem melhor, que conversasse melhor com a história do que essa. Então, acho que eles foram muito felizes nessa capa. E o Kiyomishima era o nome artístico, na verdade, o pseudônimo, de Kimitake Iraoka, que nasceu em Tóquio em 14 de janeiro de 1925. Ele foi o primeiro de três filhos, né, de uma família aí, até que muito bem de vida, porém, ele logo foi afastado da família e foi viver com a avó paterna, uma aristocrata ainda muito ligada aos valores do Japão Imperial. E a avó tinha aí umas certas particularidades na criação do Mishima, entre elas, a criança praticamente não saiu de casa, gente. Ela não deixava o menino sair de casa, então ele cresceu ali meio que isolado de outras crianças e até do resto do mundo. E muitos biógrafos até chegam a acreditar que foi por conta dessa criação dele com a avó, que ele amava demais, né, esse contato, essa relação dele com a avó, que nasceu esse amor por esse Japão tradicional que o Mishima teve durante toda a sua vida. Aos 12 anos, ele voltou a viver com os seus pais, se matriculou em um colégio de elite em Tóquio e começou ali a escrever as suas primeiras histórias. O pai dele, que era um funcionário burocrático do governo, não admitia, assim, de forma alguma que o filho se tornasse um escritor. Imagina, pra ele era uma coisa, assim, uma vergonha. Mas o Mishima começou realmente a dar grandes passos na literatura ao longo da sua juventude e foi pra esconder do pai que ele era escritor que ele começou a assinar, né, que ele criou o pseudônimo dele de Yukio Mishima. Dizem, não sei se é verdade, já não consegui confirmar essa informação, que ele tirou esse nome da junção de duas coisas. Yukio quer dizer neve. E Mishima é uma pequena cidade próxima ali do Monte Fuji. Não sei. Se alguém aí souber também me deixa o comentário. E o Yukio é realmente neve? Me conta, não. Fala os japonês. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, ele chegou a ser recrutado, mas ele não lutou na guerra. E eu tava ouvindo o podcast da Companhia das Letras, o Rádio Companhia, que, aliás, é muito interessante. Ele é um podcast incrível, mas esse episódio do Mishima está, assim, particularmente muito bom. E eles falaram, né, nesse podcast que o fato dele não lutar na Segunda Guerra foi uma grande frustração pra ele. Ele viveu a guerra, ele viveu todo o perigo da guerra, ele viveu toda a recessão da guerra, né, todo aquele caos da Segunda Guerra Mundial, mas ele não lutou, ele viu muitos amigos, muitos companheiros, muitas pessoas conhecidas perdendo suas vidas na guerra, e ele não teve a morte heróica, né, porque o Mishima valorizava muito essa questão de uma morte heróica, e ele não teve essa oportunidade na Segunda Guerra. Então, pra ele, ali, era um assunto, uma frustração na vida dele não ter ido lutar. Em 1948, aos 23 anos, ele publicou o seu primeiro livro, o Confissões de uma Máscara, e a obra virou um sucesso mundial, e ela é um sucesso até hoje, por inúmeras questões, além de ser, ali, um livro excelente, né, que todo mundo fala que realmente é uma obra magnífica, o sucesso também se deu pelo fato de ela ser praticamente uma obra confessional, em que o autor revelava, ali, pro mundo, a sua homossexualidade. E o sucesso de Confissões de uma Máscara elevou o Mishima, assim, a um nível de celebridade. Ele virou o cara no Japão, uma pessoa muito respeitada, muito querida, tinha muitos fãs, realmente, assim, ele virou uma grande celebridade. Em 1954, ele lançou o livro Tumulto das Ondas, que era tão bom, tão bom, que o Ministério da Educação japonesa colocou nas escolas como leitura obrigatória durante muitos anos. Dois anos depois, ele lançou O Templo do Pavilhão Dourado, pelo qual ele recebeu o prêmio Yumiuri, a maior condecoração literária japonesa. Além dessas que eu falei, ele tem outras obras que são tão celebradas e tão adoradas quanto Cores Proibidas, Sede de Amor, Casa de Quioto, Depois do Banquete, O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, Morte em Pleno Verão, e eu acho que a obra que tem mais fãs pelo mundo, a Tetralogia Mar de Fertilidade. Composta pelos livros Neve de Primavera, Cavalo Selvagem, O Templo da Aurora e A Queda do Anjo. Ao todo, ele escreveu 34 romances, em torno de 60 peças de teatro, 25 volumes de contos e 35 volumes de ensaios variados. Também era ator, diretor, chegou a dirigir um filme chamado Patriotismo, que era baseado em um de seus contos. Ele concorreu a três prêmios Nobel de literatura e, assim, a fama do Mishima atravessou o mundo inteiro e ele é considerado realmente um grande autor da literatura mundial, tanto que ele é chamado de o Thomas Mann do Japão ou o Proust do Oriente. E olha só, o Mishima esteve no Brasil, pois é, pouca gente sabe dessa visita que ele fez. Ele esteve aqui em 1952, ele tinha 27 anos, ele já era um autor bem conhecido por conta de confissões de uma máscara e, apesar de poucas pessoas saberem dessa visita que ele fez ao Brasil, foi uma viagem que influenciou muito em alguma das obras dele. Ele tem algumas obras ambientadas no Brasil, entre elas o conto Mulheres Insatisfeitas, uma opereta chamada Bom Dia, Senhora e a peça de teatro Toca de Cupins. E uma curiosidade sobre o processo de escrita do Mishima é que ele começava o livro, uma peça, qualquer coisa que ele ia escrever, ele começava escrevendo pela cena final. Primeiro, ele escrevia o final para depois voltar e começar a escrever, enfim, a obra inteira. O pensamento do Mishima é bem complexo, é bem contraditório, né, se a gente pensar a vida real versus o que ele produz, mas, realmente, assim, a escrita dele gerou uma fascinação nas pessoas, principalmente pela forma como ele conseguia se expressar. Apesar de praticamente todo mundo saber que ele era homossexual, em 1958, ele se casou com a Yoku Sujiama e teve um casal de filhos, uma menina e um menino. No final da década de 60, já sendo um enorme conhecedor de artes marciais, ele formou um exército, um exército de extrema direita, chamado Tatenokai, que numa tradução, acho que pode ser Sociedade de Defesa, junto com outros estudantes tradicionalistas. E o Mishima deixava muito claro, falava muitas vezes, que o Japão estava muito ocidentalizado, que as pessoas tinham virado completamente materialistas, que as tradições japonesas estavam acabando, que isso era uma maldição, que as pessoas pensavam mais no material do que no espiritual, algo que a tradição japonesa sempre puxou para o contrário. E entre esses soldados que formavam o pequeno exército do Mishima estava o Masakatsu Morita, que dizem que era o amante dele. E em 25 de novembro de 1970, o Mishima fez uma visita a uma base militar de Tóquio e ele chegou e foi prontamente recebido pelo general. Ele era uma celebridade, ele era uma assumidade do Japão, nas artes, na literatura, enfim. E o general recebeu o Mishima junto com os seus quatro soldados. Porém, na sala do general, eles renderam o general, fizeram dele refém e o Mishima exigiu que os soldados fossem reunidos porque ele queria discursar. A imprensa já tinha sido avisada pelo próprio Mishima e até pela visita, era uma visita ali muito importante, então eles acharam que eles iam cobrir a visita do Mishima a uma base militar, mas não, eles estavam ali para cobrir o discurso que ele faria aos soldados. O lema do seu discurso e do seu exército era a reconstrução imperial do Japão, então nesse discurso ele tentou ali persuadir os soldados a restituir o imperador e os seus poderes. Sim, foi uma tentativa de golpe de estado com o general ali feito refém, Mishima tentou dar um golpe de estado no Japão, só que foi completamente frustrado. Os soldados e a imprensa riram, tipo caindo na gargalhada, fizeram piada, vaiaram o Mishima e ele ficou completamente arrasado. Quando ele terminou de discursar, ele viu que ele não tinha conseguido chegar nem perto daquilo que ele desejava, ele tinha brilhado uma piada perante os soldados e a imprensa, ele volta para a sala do general para cometer o Harakiri através do sepulco, que é um tradicional ritual de suicídio em que se abre as próprias vísceras como um legítimo samurai. E faz parte do ritual, depois que a pessoa comete o sepulco, que ela nomeie uma pessoa ali de confiança dela para que a pessoa decapte, para que assim não sofra tanto, então para que ocorra a decapitação. No caso do Mishima, a pessoa responsável por decapitá-lo era o Masakatsu Morita, que era aquele soldado que dizem que era o amante dele, porém ele tentou umas três, quatro vezes e ele não conseguiu decapitar o Mishima. Outro soldado teve que decapitar o Mishima e aí o Morita também acabou realizando o sepulco e esse mesmo soldado decapitou o Morita. E o suicídio sempre esteve presente em todas as obras praticamente do Mishima, ele tinha ali quase uma fixação sexual, sabe, por suicídio, atos de violência, aniquilação de corpos, esses temas mais assim. E alguns estudiosos que conhecem muito não só das obras mas da vida pessoal do Mishima acreditam que ele tenha planejado esse ato por pelo menos um ano. E segundo o Joe Nathan, que é um biógrafo do autor, ele fala que isso sempre teve no desejo do Mishima, que ele terminasse sua vida num suicídio bem ritualizado. E dizem que na manhã que ele se suicidou ele teria escrito uma frase como a vida é finita mas eu gostaria de viver para sempre. E alguns anos antes ele tinha dado uma entrevista para um jornalista do Chicago Tribune e o jornalista perguntou para ele do ritual do sepulco o que ele queria dizer, qual era o símbolo daquilo e ele respondeu na época para o jornalista que o sepulco era o símbolo do samurai já que todo mundo sabia que era o método mais doloroso para se morrer. E o motivo que os levava a preferir esse tipo de morte é porque deixava muito claro para todo mundo a coragem daquele homem, a coragem daquele samurai. E ele fala para esse jornalista que esse modo de morrer foi uma invenção japonesa que os ocidentais não conseguem copiar. E tem um filme de 1985 chamado Mishima do Post Raider que retrata um pouco da vida deste que é um dos maiores escritores da literatura japonesa. E o que eu vi é muita gente, 99% das pessoas falando que apesar de não concordarem com a visão política dele, de não concordarem com essa visão tradicionalista dele, não tem como não se curvar diante da genialidade das obras do Mishima. Bom Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem aí já leu o Marinqueto? Você já leu alguma outra obra do Mishima? Deixa um comentário aqui para mim, gente. Vamos conversar porque, olha, realmente me aguçou para ler os outros livros dele. Se você chegou aqui, por favor, me deixa um like que isso me ajuda muito, muito, muito com que esse vídeo chegue a outras pessoas, com que outras pessoas cheguem aqui no canal. E lembrando que tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo caso você queira comprar Marinqueto. É isso, Brasil. Obrigada, um beijo e até o próximo livro.